Existe uma comissão chamada de lutar contra o racismo Um filme sobre o racismo As condições espectaculares e inutiles do racismo Os negros continuam a ser perseguidos Pelos poderes estabelecidos Anos após anos a violência continua Tão intensa como entraves na rua Tanto sangue, violência, ausência de amor Não basta a empatia pela dor É necessário irmos além da câmara de valor Na sociedade marcada pelos signos da cor Eles temem a pigmentação rara Que fecunda as areias do Sabana As águas do Níger e de Núbia Ultrapassa uma história dúbia Tão necessário erradicarmos o mal A visão negrofóbica em escala mundial O complexo que tornou o mundo cego A flor da pele de todos os negros A negritude é construída por seus promotores Como uma arma contra o colonialismo É para eles Melanina Sob o sou que arde nem o sonho de King Ou a luta de Obama Transcendem a dor deste pesado drama África Um mundo submerso Que chora a dor de todo o universo Pois nos olhos de César vi o Bambolim Mas muito antes confirmado nos acordos de Berlim O fim da negritude em cada town E tal como escreveu Fernandes Pela negra Mas caras brancas As ideologias nunca foram tão francas Quem nunca errou que atira a primeira pedra A flor da tua pele negra e do teu habitat Onde não cavalgam zebras Onde não cavalgam zebras Caminha contra as regras De um mundo de máquinas e dígitos A tua palavra fortifica os espíritos Está entre mim, ti e ele Na dor que tem cor e escorre na pele Há uma linha adicional De um lado estão os que têm identidade E do outro lado estão aqueles que estão Para serem identificados pelo outro Em vez de sermos nós Identificados a nós próprios